Tipos de mães no Dia das Mães Parabéns, mãe! Parabéns por quê? Porque é Dia das Mães, mãe! E a senhora é mãe! Dia das Mães é só hoje não, viu? É todo dia! Ora, eu sou mãe o ano inteiro! Amor, cadê meu presente do Dia das Mães? Não! Quando o nosso bebê nascer, aí você pede o presente pra ele! Ai amor, eu tô com um desejo enorme de comer chocolates da Cacau Show! Que mentira é essa? Tu tá inventando! É sério, você não vai comprar não! Você quer que o nosso filho nasça com a cara da Cacau Show! Hã? Tô indo! Feliz Dia das Mães! Comprei um presentinho pra senhora! Precisa não, minha filha! Eu não quero não! Oh mãe, eu comprei com tanto carinho! Eu sei, mas eu não quero não! Mas é um kit da Cacau Show! Tão lindo e gostoso! Me dê pra cá! É Dia das Mães, né? E eu não ganho um presente, não? Eu sei que você mora em Massachusetts! Mas aí não tem correios, não? Porque você poderia me enviar uns chocolates da Cacau Show, que são os meus preferidos! Now, Pix, eu não quero não! Eu quero chocolates da Cacau Show! Tá bom, me envia o Pix, que eu compro daqui mesmo! Porque hoje em dia, em todo canto, tem uma loja da Cacau Show! E aí, eu vou falar com o Pix! 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 E aí, eu vou falar com o Pix!